Departamento S Apesar do fato, entretanto, de que ninguém da produção pôde, por doença, aparecer no primeiro turno do dia em questão, todas as línguas exteriores falam de um dia perfeitamente normal. Trabalho desconhecido. A mudança que nunca existiu. Departamento S Estralando Peter Wingard Joel Fabienne Versão Translegra AIC em São Paulo Perguntou por mim? Este é um caso de puro oportunismo. Estou no meio da minha novela. Meu nome é Jason King. Muito prazer. Eu... O Sr. King. Sim, é claro. Mark Kane. Já leu? Vários. Que maravilha. Então compreenderá a importância que dou aos cenários. A pesquisa. O cuidado que tenho com o mínimo detalhe. Sim. Nesta nova farei Mark Kane visitar um instituto. Ah, sim? Assim eu preciso muito dos seus conselhos profissionais. Oh, bom dia. O Sr. Bellman já o espera, Sr. State. Perdoe a ausência de secretária, mas o senhor se lembra que a última saiu às pressas. É uma maneira muito expressiva de tratar a recuperação de uma liga de ouro e platina, Sr. Sullivan. Não, mas eu acho que é um simples processo eletroquímico. Assim dizem meus engenheiros. Só que devemos esperar que sua segurança esteja certa, Sr. Sullivan. Sr. State. Venha por aqui, senhor. Nossa segurança. Ele é bem assim. Ah, eu não sei. Eu estava achando um cara legal. Até a gente conhecê-lo bem.